O arco do continente escuro é o mais aguardado pelos fãs de Hunter x Hunter por conta de toda a grandiosidade e exploração quase limitada que o lugar pode apresentar aos caçadores junto, claro, dos perigos que superam tudo já visto no mundo humano. Mas o que vem depois disso? O criador da série disse que tinha mais histórias em mente e uma delas já foi revelada. Envolve o retorno de Gon e um dos maiores vilões de todos os tempos. Você talvez não tenha notado isso. Então pergunto, quer saber qual o próximo arco de Hunter x Hunter? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzaro e mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Mais um vídeo do mundo dos caçadores, dessa vez trazendo possivelmente o último arco de Hunter x Hunter. Togashi deu algumas entrevistas e disse que tinha mais algumas histórias para contar. Porém, no Bangá ele já deu a dica de qual vai ser o próximo arco depois do Continente Escuro e pode, muito possivelmente, ser o último de Hunter x Hunter. Inclusive, tem um prenúncio do retorno de Gon e um grande vilão que pode ser o pior de todos. O Sensui. Sabe o Sensui de Ryu Hakusho? Vai ser mais ou menos nesse nível. Então assiste até o fim. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é mangarático. Já dispara aquele like para dar uma fortaleza. E agora com vocês, tudo sobre o arco de retorno de Gon ao mundo dos caçadores. Em 2011, ocorreu uma entrevista lendária entre Eiichiro Oda, criador de One Piece, e Yoshihiro Togashi, autor de Hunter x Hunter. E o autor de One Piece fez um questionamento curioso. A pergunta, onde estava a história de Hunter x Hunter naquele ponto? Você se encontrava no meio? Nesse período, Hunter x Hunter se encontrava no arco das formigas quimera. E Togashi respondeu que era difícil dizer, porque ainda tinha 5 a 6 histórias em mente. Mas, se tudo ocorresse como planejado, deveria haver pelo menos 3 ou 4 arcos após o arco das formigas. Temos então o arco do presidente, o arco da sucessão de Kakin. E claro, o arco do continente escuro já revelado. Porém, existe mais uma história para ser concluída e que deve acontecer. Certamente, Togashi vai criar um arco específico para isso. Ele pode ocorrer após o arco da sucessão dentro do Nave e o Baleia. Ou até mesmo pode ser o último arco após o continente escuro. E essa história foi premeditada e revelada no capítulo 204, onde temos uma dica dos planos futuros de Togashi. E como esse último arco vai contar com toda certeza com o retorno de Gon Freaks. Gon recuperar seu Nen é uma grande dúvida na mente dos fãs. Mas, certamente, ele vai se recuperar. Definitivamente, será uma parte muito importante para o seu personagem. Ele reconstruir o seu Nen é como uma metáfora para ele se desenvolver como pessoa e amadurecer. Se Togashi não tivesse nenhum plano para Gon no futuro, ele teria dado a ele seu Nen de volta. Quando Nanika o curou e, claro, não teria avisado que seu caminho eventualmente poderia cruzar com um inimigo que deseja queimar todo mundo. Esse vilão é Jairo. O fundador e ex-rei da NGL que foi consumido pela Rainha Formiga e se tornou uma Quimera. Mas, conseguiu por conta própria ignorar o chamado em direção ao Rei das Formigas e rumou em direção a Cidade Meteoro. Começando do zero. Sua ambição de espalhar o mal contra seu inimigo declarado o mundo. Para quem só acompanhou o anime e não leu o mangá, acabou perdendo um grande evento anunciado. Pois a equipe de animação por algum motivo não adicionou a cena emblemática que Jairo vai embora completa. Temos Gon e Jairo na mesma rua e o narrador dizendo que Gon e Jairo acabaram não se conhecendo. Se isto foi vantajoso para ambos ou não, ficará sem resposta até que eventualmente se encontrem. Temos então esse grande prenúncio de um reencontro que vai gerar certamente um arco de retorno para Gon. Vale notar que Togashi se dá muito bem em dar personalidades e todo um background a um personagem que lhe constrói. Isso sem lhe mostrar tudo. Acaba mantendo o mistério e os fãs intrigados no desenvolvimento e claro, abrindo discussões e teorias. Gon é o personagem mais básico da série. Nós sabemos quase tudo sobre ele. Ele foi feito para ser um contraste com todos os outros personagens da série para que eles se destacassem. E no meio disso tudo, temos Jairo com uma construção incrível. Uma infância terrível ao qual o levou a descartar completamente a sua humanidade. Eu gosto da ideia de que para que Gon se torne mais poderoso, maduro e volte, ele precise de algo que o motive a amadurecer como pessoa. Não apenas alguém para ficar com raiva e jogar fora a sua vida. Depois, a força que ele obteve contra Pitou foi uma coisa única. Nisso concordamos. O maior pico de poder de toda a série. Mas basicamente, demonstrou ser o caminho completamente errado. E aqui, adentramos nos campos líricos dos autores. É bastante comum transformar os maiores vilões de uma série naqueles com características exatamente opostas ao do protagonista. Com Jairo, eu acredito que Togashi quer realmente declarar que ele será um grande antagonista da história de Gon no futuro. E isto pode ser mostrado quando a história de fundo de Jairo é comparada com a história de fundo de Gon. Jairo vai ser o Sensuí de Hunter x Hunter. A antítese do nosso protagonista. Notem os paralelos. Os bastidores de Gon e Jairo são ambos definidos por seus pais. E ambos tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo. Quando uma mentira acabou sendo exposta para eles. Gon viveu sua vida feliz na Ilha Baleia. Acreditando que seu pai tinha morrido em um acidente. Até que Pitou revelou que o seu pai ainda estava vivo. Isto fez com que Gon quisesse se tornar um caçador para conseguir encontrar o seu pai. Jairo, por outro lado, tinha contato constante com seu pai. Mas que tornava sua vida miserável com todo o abuso de um bêbado incurável. Jairo acreditava até o fim que seu pai ainda o amava. Até que foi revelado que seu pai na verdade nunca cuidou dele quando ele teve uma febre muito alta. Tudo isso era fruto da sua mente se agarrando a esperança de um amor paterno. E quando isso ruiu pela verdade dura, Jairo se quebrou e matou seu pai. Jairo viveu em um acampamento de construção por 12 anos sob a ilusão que seu pai cuidava dele. Depois disso mudou completamente. Gon morou na Ilha da Baleia por exatamente 12 anos e depois mudou. E o que eu quero dizer aqui é que grandes acontecimentos na vida desses dois personagens aconteceram quando tinham 12 anos. Sabemos que o Nem é a representação direta das nossas emoções e personalidade. A personalidade de Jairo é sobre destruir o mundo, seu inimigo declarado. Então eu acho que seu Nem será algo ao longo das linhas de destruição mundial. As emoções de Jairo vão fazer seu Nem monstruosamente grandioso. Vale notar que a etimologia da palavra Jairo ou Giro significa anel, círculo ou espiral. Pode ser uma dica para o personagem Jairo em sua essência de uma espiral destrutiva até abandonar completamente a sua unidade. Como também pode ser uma dica para sua habilidade Nem. O personagem Jairo, um homem com uma queda pelo mal e ódio da humanidade. Agora renasce como algo não mais humano e está lentamente construindo seu império novamente do nada. Ele tem sido fortemente implicado como um personagem que deseja nada mais do que ver o mundo queimar. Depois de viver sua vida, quem poderia culpá-lo afinal de contas? Ele é considerado bastante lógico, inteligente e astuto. O suficiente para dirigir o império de drogas e ser o rei da NGL. Sua liderança e carisma foram tão impactantes que até mesmo as formigas quimera que serviram sob seu comando no passado estão agora tentando encontrá-lo, dando a entender o quão impressionante esse personagem é. Jairo e Gon são em essência a antítese um do outro, embora possam compartilhar algumas semelhanças. Ver esses dois personagens se encontrarem é como trazer dois imãs com a mesma carga, mas os imãs ainda vão se repelir. Jairo, eu imagino, será o que fará Gon querer ficar mais forte além da sua vontade natural de poder. Ele fará o que for preciso para derrotar Jairo depois de testemunhar todas as atrocidades cometidas em seu nome. Ou talvez seja até mesmo influenciado de uma forma que mudará a sua própria percepção do mundo e ele não será o mesmo garoto feliz e o sortudo de antes, seguindo um caminho mais escuro após os eventos de Jairo. Eu posso ver essa última parte acontecendo e se tornando uma verdadeira força a ser reconhecida juntamente com toda a sua vontade de se tornar mais forte para conseguir defender o seu código moral mais simplista. E aqui entrando no campo da especulação, como esse arco pode se iniciar? Sabemos que Nanika pode conceder desejos, desde que claro você forneça o que ela pedir. E também sabemos que Jairo é contra o mundo e quer queimá-lo, destruí-lo. Temos a dica de que Gon e Jairo vão se encontrar no futuro e Kaito também parecia interessado em saber quem era o líder da NGL. Como tudo isso está conectado, Jairo precisa de poder para que ele possa realizar a sua visão. Mas você não pode destruir o mundo apenas produzindo drogas como ele fazia. Ele não foi até a cidade Meteoro apenas para fazer isso. E lá possivelmente vai haver rumores de Nanika, já que muitas pessoas viram isso no arco da eleição. É apenas uma questão de tempo antes que o boato desse poder se espalhe E que a fonte dessa energia se torne alvo não apenas da família Zod, querendo recuperá-la. Afinal, Nanika está fortemente implícita em ser uma calamidade do continente escuro. E cada uma das calamidades tem a capacidade de devastar o mundo todo. Kirua está protegendo Nanika e eventualmente a sua irmã pode acabar sendo sequestrada. Agora, para evitar a destruição do mundo, Gon voltará para ajudar o seu amigo. Some em que Canária pode ajudá-lo, já que ela veio da cidade Meteoro e nada é por acaso. Este pode ser o último arco de toda a série The Hunter x Hunter. Jairo, a espiral do terror, vai atingir o seu ápice. Como nascem os piores vilões, eles são fundamentalmente humanos em todas as suas falhas. Escolheram entrar em sintonia apenas e exclusivamente com aquele campo mais sombrio que habita o coração dos homens. Jairo não entrou só em sintonia. Ele abraçou de corpo e alma o escuro. E quando você olha muito tempo para o abismo, o abismo olha de volta para você. E é isso, meus amigos. Eu adoro todo esse mistério envolvendo Jairo. Esse reencontro prenunciado com Gon que pode vir a acontecer. Eu vou fazer um vídeo depois tentando descobrir qual seria o Nen de Jairo. Qual categoria ele se enquadra? Qual você acha que é? Deixa aqui embaixo. E aí, você acha que esse arco pode acontecer após o continente escuro? Ou após o arco da sucessão? Gon realmente voltando? Seu retorno triunfal com todo o seu Nen florescendo e encontrando dos piores inimigos que toda a humanidade já viu? Eu gosto como o Togashi faz paralelos com personagens de Ryu Hakusho. E eu consigo ver perfeitamente Sensui adentrando nos campos aqui com Jairo florescendo todo o seu ódio pela humanidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like e compartilha com seus amigos. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.